Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no canal, meu nome é Elisilene E o meu nome é Emily E o meu é Elisa E seja muito bem-vindo Olha o nosso coelho! A gente tem um coelho Nós compramos um coelho ontem Eu até gravei um vídeo Da gente coelho lá dentro do carro E nós estamos aqui na sala Mas o bichinho está aprontando É, mas ele está aprontando Em cima do sofá ainda Pois é, a gente deixou ele aqui dentro de casa Até a gente arrumar uma casinha pra ele Ele é muito fofinho Peraí que a gente vai mostrar ele direito Pessoal, a gente batemos 5 mil inscritos Eu queria estar agradecendo A cada um de vocês que estão fazendo parte disso Estão assistindo nossos vídeos Estão gostando O nosso muito obrigado Os pessoal estão deixando O like pra nós Compartilhando, tem muita gente ajudando Muito obrigada E nós vamos estar mostrando aqui O... Qual é o nome dele? Osball 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 Arrumação da Emily Vamos mostrar ele aqui Olha aonde que o Osball está Em cima do sofá Osball Aí não é lugar de bicho não Olha só Sai daí Sai daí A gente comprou ele Sai A gente comprou A gente não sabe a raça dele Nem quanto tempo ele tem Ele pula A gente vai A gente está deixando ele Nessa caixa aqui Para ele poder dormir Ai de noite A gente deixa ele preso aqui dentro Ai meu Deus Ele entrou debaixo da cama Ixi Dá pra ver Está escuro Saiu 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 Sai seu bicho Sai seu bichinho Ai gente Ai gente Ai gente Ai gente Ai a verdade não Whisbow 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 Whisbinho A gente ainda não descobriu Que raça que ele é É Whisbow E se ele é filhote Se não é Subi Whisbow Coelho Whisbow Ele deu uma mordida no Rafael Me mordeu Me mordeu Mordeu você também Uhum A Elisa chorou até Meu filho Não mordidinho Nem ficou má Dá um mordidinho Deixa o coelho Deixa A Elisa chorou Porque o coelho Fiz no colo dela Deixa ele A Elisa está doida Vai pro colo dela Mas ele não vai Vem cá Vem cá Vai no meu Deixa o Whisbow Ele tem que ir Pra onde ele quiser Whisbow Mamãe O neném Olha o chile aqui Vem cá no meu colo Vem Whis Vem Whisbow Vem no meu colo Vai colocar ele no seu colo Não Você coloca no meu colo O Whisbow fica onde ele quiser Sai daí Não é mãe Tá Muito bem Ah não Meu Deus Não Ai o Whisbow está bebendo água Né o Whisbow Não 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 pode Não pode Sai Deixa ele sair E o Whisbow E o Whisbow E pular assim Deixa ele Ah lá E pula Ele vai vir no colo da mãe Quer ver Sentar aqui Ele vem no meu colo Eu vou sentar pra ele ir no meu colo Ele vem no meu colo É o Whisbow Ô gente Ô gente Mas é muito folgadeza Desce Que folgado Não não É o Whisbow Não 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 E vai pular no colo do pai Whisbow Um mundão nele Na verdade Whisbow Whisbow Vem cá aqui Não pode subir no sofá Vem cá É Não pode Não Não Vem cá no colo Aqui Vem Nem que não pode Mas ele é tão fofo Ô Que um troco Você vê Ele que é o sofá Ai Ai Desce 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 Ai Não Não Nem não Nem não Nem não Nem não Ai Ai Ela foi pro seu quarto de novo Não 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 Ele foi debaixo da cama Ixi Triste não Emy Vem pular no C A Emy tá triste Que ele não quer ir nela Chama ele Chama ele Whisbow 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 Papai O coelho não quer ir nela Não Eu não Lembre Ele vai nela Ele vai nela Ele vai nela Ele só vai nela Saco Tá querendo virar mãe É lógico Ele gosta de você Não Não De mim não Ela foi pro seu quarto de novo Não Não Quanta vez eu te falo Ô Whisbow Ele vai na Emy Ele vai na Emy Vai na Emy Whisbow A Emy tá triste Vai na Emy Pouquinho Vai Vai na Emy Senta aí Eles vão ver em quem que ele vai Senta aí Não Nem mim não Whisbow Eu tava coçando o nariz Nem deu pra filmar Ele tá limpando a mão Vem para a patinha Whisbow Vem cá Whisbow 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 Hei hei Ele tá limpando Ele tá tomando banho Tomando banho? Mãe nem tem água Mãe nem tem água Eu lembreço a minha água Pelo Vem cá Vem cá Pelo Vem cá Pelo fofão 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 Ele quer subir no sofá Pelo Pelo Ele quer subir no sofá Pelo Pelo Eu não vou deixar Isso acontece Não Não Pelo Não Pelo Ela quer ir pro seu quarto Ele não vai vir Eu vou ficar aqui tranquilo Ela já entrou Ele levou Ela entrou Ele empurrou o urso Whisbow Aí não é lugar de coelho não Desce daí Desce daí Desce daí Whisbow Desce do sofá Desce Desce Vem Desce Desce Pega ele pelo estelagem Deixa Ui Ui Vamos ver de quem que ele vai Vamos ver de quem que ele vai Vamos ver Vem o Wimbo 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 Ele vai vir na mamãe Ele vai no sofá Ele vai no sofá Ele voltou do sofá Whisbow Gente Ô gente Aí não é lugar não Whisbow Vai Wimbo Vai Wimbo 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 Ele vai na mamãe Vem o Wimbo Desce Desce daí Wimbo Desce Desce Aí Desce Ui Vai lá na M A M tá querendo ser Vai lá A M tá doa querendo ser Sobe na M Aê Que lindo Não morde não Não morde não O que Emily? Desceu o meu dedo Ele te mordeu também? Mordeu pra direita Então só faltou o seu E mordeu o papai E mordeu a mamãe E mordeu a Elisa Mordeu a Emily Mossa E mordeu a mamãe Deixa eu ver Deixa a mamãe ver Morda pra direita Nossa Que safado Que safado Mãe Ô gente Ele quer saber Só de safar Ó Ó Wimbo Mãe Mãe Deixa eu ver Sofá Ô gente Volta aqui Ô gente É gente Desce Aí não é lugar Não é lugar Não é lugar Deixa eu dar um tiro Né Mãe Deixa eu dar um tiro Né Não assusta ele Fica liscando o bicho Não Que depois ele não vai vir Não sei mais não É porque ele Eu não gosto Que ele vai me vir É que você vai me vir Wimbo Daddy Toma aqui Wimbo Daddy Ele comeu a cenoura toda já Tá bem pra cá Tá bem pra cá Ele tá descansando Ele tá mesmo Pai Dá perto dele Ele não quer Toma Vê se ele come Vai Comeu a cenoura toda Comeu, comeu Comeu Qual é a sua coelha? Pai não na alhas do bicho Não tá vendo o bicho Tá espirrando? Mas deve ser ar Deve ser muito forte o tamanho desse coelho o tamanho da orelha dele esse coelho vai ficar gigante não é o meu Deus do céu então eu vou me esconder bem aqui ele consegue me ver consegue eu não sou comida não tá descansando agora peraí ele tá descansando meu Deus do cheiro o coelho tá comendo agora você só fica aí né só fica tratando coelho né é verdade o dia inteiro agora não tá não misericórdia eu posso soltar o coelho aqui você come o dia inteiro sim assim então vai começar o jantar que você não comeu que é a comida para o bicho o dia inteiro mas ele não quer comer alho vai comer tudo vai comer almoço mamãe o coelho tava em cima do sofá e eu tirei muito forte e vai subir não mas tá comendo Lady não pode subir aqui não pode subir tá seu coelho está perto eu quero te falar de novo seu coelho está perto não deixa ele ficar aí Eu vou tirar! Eu tenho que colocar com ele três vezes, mãe. Não pode subir! Mãe, ele não pode ficar debaixo Mãe, reta para o coelho passar Cuida do coelho Não pode ser amassagado Não, por aqui não Não, 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 não Vem aqui Ele gostou, Mãe, ele gostou do pulque Tem que arrumar o seu Que ele não pode intervir o quarto Aí ele vai Coelho, sai daí Quantas vezes? Sai Gente, o coelho Passar perto, ele nem pode subir aqui Quem perdeu o papo pra ele? Tem que ver Sai Depois que a gente grava mais um Poco Se não Ei Depois o nosso coelho Vai 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 subir bem aqui De novo Eu tô muito bem com ele Volta aqui, seu coelhinho Volta aqui, coelho Perfeito Não Vai subir Vai Não E o coelho Passar perto Ele vê tudo Até o sofá Que ele vai Não O coelho tá muito de obediência Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau